O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso que nós estamos falando! Agora vamos juntos! Agora vamos juntos! Mete a mão aí não, hein? A Céla Alves, a minha mão dele! Onde a resistência? Onde a resistência? Onde a resistência? Onde a resistência? Foi o direito do cerrado? Direto! Toma de roda! Vamos nas nossas origens, vamos na África! Gostei do gigado, hein? Tá maneiro, cara! As gigadinhas! Eu curti! A porta, a bandeira tá rindo aqui, vai cacar daqui! A porta, a bandeira tá tudo lindo aqui! Eu curti, pô! Eu também! Chegada, 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 Furiosa! Mestre Guilherme, Mestre Gustavo! O Porco da Furiosa! A Mulher Mais Bonita do Brasil! Essa é a mãe! Raida Jair! Cheguei! Com vocês! Vireira Uja! Quebra, 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 Quebra! Quebra, 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 Quebra! Torque o Tóquio! Ronda, Ronda! Primeiro provocante, hein? Chegada, Júlia Roberts! DRA instead of smoking the DRA TOペ O que é o que é o que é o que é? E aí, bichinho, eu sou o Benz Orçal Gerenice, de todos os amores que eu tenho, é com muita honra e com muito orgulho, meu rapazinho, o Benz Marcella Vance, Carol, um beijo, Daniela, a minha, onde vocês? Pai, bichinho, é de amor, 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 o Benz Mirso, estraga o aban pronto, vou mudar, vou mudar. Piba, piba, é de meu, Darius. Oh, 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 céu grelou Oh, 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 céu grelou Tô roubando o lugar onde eu nasci O povo me chama Salgueiro, 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 o amor que bate no peito da gente, Salgueiro, 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 salgueiro. Música 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 Música